Há poucos dias do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, estudantes de Goiânia investem nos aulões em busca de mais informações, de dicas e até técnicas de relaxamento. Vale tudo para sair bem na avaliação. Uma faculdade de Goiânia abriu as portas e tentou dar uma ajuda especial nesse momento tão importante. A Flávia Moreno tem os detalhes. Ana Júlia é estudante do terceiro ano e admite que só de pensar na redação do Exame Nacional do Ensino Médio sente um frio na barriga. Há poucos dias da prova, ela aproveitou o aulão gratuito do VNM na Faculdade Senac para pegar mais dicas. Sempre estou buscando, tenho que prestar atenção em tudo, mesmo ficar atento em todas as atualidades, que vai dar certo. Na quinta e sexta-feira, os alunos tiveram aulas de Ciências da Natureza, Matemática, Códigos e Linguagem. Carlos participou dos três dias do VNM e conseguiu tirar muitas dúvidas. Consegui bastante informação e eu vejo esse projeto como um grande aprendizado, não só para mim, mas para muitos alunos que vieram nesses três dias. E com certeza eu vou tirar algo daqui e vou levar para o resto da minha vida, não só para mim fazer esse ENEM. Qual que é a importância de trazer esse conteúdo, complementar para os alunos? Auxiliá-los dentro do processo do ENEM e auxiliá-los a conduzir essa reta final, agregando valores, trazendo pontos positivos e trazê-los para conhecer a nossa faculdade também. A dica desta professora para quem vai fazer o exame no dia 4 de novembro é se concentrar no tema da redação e não esquecer do problema e da solução. A dica é seguir as competências estabelecidas pelo ENEM, estabelecer uma tese na introdução, baseada no intertexto, que não é nada muito complicado, é uma bagagem de leitura que eles já têm do ensino médio, notícias que são divulgadas pela mídia, preocupar com a fonte e com a conclusão, que deve apresentar uma solução para o problema, com dois mobilizadores e as ações como quem vai fazer, o que vai fazer, como e para que. É isso. Para se dar bem no exame é preciso, com certeza, saber o conteúdo. Só isso não basta, viu? Porque se o aluno na hora da prova fica nervoso, ele pode pôr tudo a perder. Então a dica é que ele tenha momentos de relaxamento, pratique atividade física, se divirta, tudo isso pode ajudar na hora da prova, para que ele fique mais tranquilo e consiga se concentrar. No aulão, os estudantes aprenderam exercícios de relaxamento e concentração. Bem mais relaxada agora, vou tentar praticar em casa, porque o nervoso não é grande. Para saber o local da prova, os estudantes inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio devem acessar o cartão de confirmação da inscrição na próxima segunda-feira, a partir das 10 horas, pelo site enem.inep.gov.br ou pelo aplicativo. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.